Os meus grandes amores, eu vou lutar ao meu coração. Hoje, na mulher, jadinho de quatro novas, Sérgio e a mulher, não digas não, Põe as águas frescas, numa jada, Dentro do teu quarto e junto à cama, E se sentir o sol do meu coração, E recorre o amor que alguém te ama. Põe as águas frescas, numa jada, Dentro do teu quarto e junto à cama, Se alguém tiver um bar de intenção, A turma de pôr no chão, eu tenho que criar. Se tu andas ocupada com o meu coisas, Põe as águas frescas, E... Se sentir o sol do meu coração, E recorre o amor que alguém te ama. Põe as águas frescas, numa jada, Dentro do teu quarto e junto à cama, E recorre o amor que alguém te ama. E recorre o amor que alguém te ama. É só um bar de intenção, E recorre o amor que alguém te ama.